Pra saber até que ponto que chega essa concentração de poder, tem um documentário, eu vou indicar aqui, que chama Monopoly. Você acha aí fácil na internet, você vai ver quem é dono do quê. E aí, eu vou te perguntar, você acha... Eles adiaram essa ETF, a resposta, pro ano que vem, né? Você acha que isso foi a própria BlackRock que quis isso de modo a poder comprar mais? Você acha que foi isso? Com certeza. Se você pudesse controlar o preço de qualquer ativo, você ia fazer isso na hora que você tivesse a concentração máxima daquele ativo e tivesse deprimido o preço dele o máximo que você pudesse, não é isso? Mas por que será que eles soltaram essa notícia antes, então? Não faço a mínima ideia. Já estão comprando há mais tempo, né? Tem várias pessoas, inclusive relacionadas ao mercado financeiro, que relatam que estão nesses negócios e que existem vários grupos, inclusive. O Legacy, como governo, não é uma figura monolítica. O governo Lula, tem grupos, inclusive, que são inimigos entre si lá, né? Muitas pessoas acreditam que esse negócio da rainha do tráfico visitando com passagem paga o ministério lá do do Gordinho, tem muita gente que acredita que isso foi vazado pelo PT, não é isso? Sim, é. Que tinha outra facção. Tem uma facção do PT que acha que ele é espúrio porque ele é do PC do B, ele não é pra ser do STF, não é isso? Não tem uma conversa dessa? Não, e outra, e entrou em choque aí é o seguinte, quantos caras que querem o melhor emprego do mundo que é ser nomeado por STF? Pois é. Aí o cara começou a despontar como ministro do STF, cara, fogo amigo de manhã até de noite, né? Pois é, é isso que eu tô dizendo. Se o PT não é uma coisa monolítica, imagine o governo, que tem vários partidos que não é o PT, e várias pessoas que nem fazem parte de partido, promotores, ministros, que o partido dele é ele mesmo, a família dele, não é isso? É isso que eu tô dizendo, é, professor, existem grupos, só que esses grupos são um monte de pessoas que dentro deles também tem disputa de poder, não é isso ou não? É aí? E outra, onde tiver dois funças, um vai querer um emprego melhor do outro, né? Não, e muitas vezes, o cara aceita perder 10% do salário e o outro recebe a metade, não é isso? Sim. Não é isso? É. Vamos lá, ó. Mais um anônimo aqui, boa noite, professores. Renato, o que você acha sobre gerar a própria eletricidade? Off-grid, solar e eólica, assim não pagaremos um real de imposto. Bom, você já viu que eles estão, já começaram a se movimentar para taxar a energia solar, né? Mesmo off-grid. Você vai ter que conversar com o Brasil também. Num condomínio, por exemplo, vale muito a pena gastar 1.200 reais na antena da Elon Musk, botar uma placa solar e você, por exemplo, gerar energia só para manter o condomínio com a internet se a energia da cidade cair. Inclusive, para pessoas como o senhor, por exemplo, continuarem trabalhando, não é isso, professor? Agora, a geração de energia off-grid, a maioria das vezes, ela é muito mais cara do que comprar energia da rede. Existe uma economia de escala brutal na produção de energia. Então, você gerar energia em sua casa, você normalmente vai gerar energia muito mais cara do que a produzida hidrelétrica, especialmente em um país como o Brasil, que tem um potencial natural brutal de produção de energia hidrelétrica, mesmo com todos os impostos, ainda é muito difícil conseguir gerar energia mais barata do que a rede lhe proporciona. Agora é isso, você vai gerar uma energia que é sua, que é segura e que ninguém sabe que você está consumindo. Tem situações que justificam uma placa solar num barco, uma placa solar numa ilha, uma placa solar num condomínio especificamente para alimentar uma internet, para você ter um seguro. Gerar energia elétrica off-grid não é um investimento, ele não é vantagem financeiramente, é um hedge, é uma espécie de seguro, não é isso? Deixa eu pôr, tem uma última mensagem aqui que eu nem entendi, cara. Espera aí. esse aqui, vamos pôr aí o último, supersets. Fiz a pergunta sobre o aumento do voting power. Só para complementar, taproot não foi o princípio para carregar a blockchain e aumentar as taxas? Vou perguntar para os universitários essa daí. O negócio é o seguinte, professor, para manter o hash rate atual. O investimento é de mais ou menos 30, 35 milhões de dólares. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Essas máquinas, elas processam as transações e elas garantem nossa segurança. Alguém vai ter que pagar por isso. Quando você está pagando uma transação on-chain, você está pagando para dezenas de milhares de computadores registrarem aquilo para sempre. Isso tem um custo, isso nunca vai ser barato. O bitcoin on-chain, ele substitui o Pix para algumas pessoas, ele substitui remessas internacionais na época que havia subsídios, que existiam novos bitcoins para serem minerados e isso estava pagando as taxas em vez de ser o pagamento diretamente. Como o próprio nome já disse, subsídio. Alguém está pagando por você com a emissão dos novos bitcoins. A questão é que mais de 93% dos bitcoins já foram minerados. O subsídio está acabando. Então as pessoas vão ter que começar a pagar integralmente pelo custo da mineração. Só vai acabar completamente o subsídio daqui a mais ou menos uns 120 anos. quando acabar completamente a mineração na capacidade atual de 5, 6 mil transações por bloco com 6 blocos por hora com 24 horas. Isso seria mais ou menos umas 700, 800 mil transações por dia para chegar em 33 milhões. Ia ter que custar uns 45, 50 dólares por transação. Não é isso? Uns 40, 50 dólares por transação. Então, considerando que a gente ainda vai ter algum subsídio, seria um pouco menos. Seria 10, 20 ou 30% menos, dependendo de que época você estaria. mas eu acredito que no longo prazo daqui a 30, 40 anos fazer uma transação on-chain se não for houver aumento de bloco ou houver aumento de taxas por bloco de alguma maneira reduzindo a transação o número de bytes necessários por transação se não houver nenhum aumento de bloco a tendência é que uma transação on-chain custe em média 40, 50 dólares. Se você tiver com muita pressa você vai pagar 100 dólares e se você não tiver com pressa nenhuma você vai pagar 10 ou 20, né? Agora, se você não quiser pagar nada você vai usar lightning você vai usar lightning se você quiser pagar uma fração de centavo você vai usar liquid e daqui a 5 ou 10 anos vão ter dezenas de outras opções intermediárias inclusive você pode sem pagar absolutamente nada fazer uma troca de créditos e uma contraparte que você confie como a BipaTag que você manda a compra a outro cliente sem ter registro em lugar nenhum além de dentro da empresa até mesmo o mercado pago que é a empresa do Legacy permite que você troque bitcoins entre clientes sem você pagar nada, né? Essa taxa alta agora isso são dores do crescimento não haveria adoção aos novos endereços não haveria adoção das corretoras a utilizar endereço com cego it não haveria adoção de saque em bet todas essas evoluções que a gente teve elas foram consequências dos ataques de spam das épocas que aumentou o valor da FI se o valor da FI não aumentar alguém vai investir para dar solução alternativa? Como a invenção é filha da necessidade você acha que esses caras podem estar tentando coisas que vão ser implementadas depois em segunda camada? que caras? esses que estão pagando esses eu não sei é ordinal se chama isso tem dezenas de grupos investindo em coisas que podem ser utilizadas em segunda camada inclusive tem FedMint sintéticos vai ter segunda camada de NFT se o cara quiser vai ter segunda camada de tudo inclusive já tem várias propostas de ativos sendo emitidos no Bitcoin e negociados como na Light na Liquid tem várias alternativas aí tem várias propostas a questão é que a gente está numa fase que como as pessoas não sabem o que é possível tem que gastar dinheiro para fazer experiência esse pessoal fazendo essas merdas aí está ganhando um montão de experiência um monte de coisas que não sabíamos se era possível o que aconteceria a gente só especulava agora a gente está vendo na prática que bom que são outras pessoas e não encamando Bitcoin para descobrir isso que bom que tem a gente disposta a dar 10, 12 milhões por mês para subsidiar a mineração ótimo quer dar dinheiro dele não é isso ou não tem gente que paga para ser soldomizado contanto que não seja o problema é quando o cara resolve querer como é que chama ir no meu dinheiro querer que eu dê a bunda para pagar o negócio dele para mim é esse para mim se o cara quiser dar a bunda dele pagar no bolso dele qualquer coisa está maravilhosa como é meu dinheiro não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quiser se você está vendo algo de ruim mal são seus olhos se o cara quiser fazer o que quiser com o dinheiro dele para mim é bom não vou julgar agora não venha querer botar a mão no meu não é isso olha lá Emerson Soares mandou 30 anos autônomo sem patrimônio estourar 100 mil de limite nos cartões de crédito para comprar Bitcoin ficar endividado e só pagar o banco após 5 anos vale a pena? quais são os riscos? sou fã dos dois obrigado Emerson é a questão não é o risco é a certeza ele tem certeza que ele não vai ter conta em banco que ele vai morrer se o cara for embora do país que o cara realmente puder viver assim se você disser o único risco seu o único risco seu é você não saber fazer autocustódia de Bitcoin perder os Bitcoins e aí você fica devendo e ainda perde o Bitcoin por isso mais uma vez recomendo se você não quiser fazer o curso não tem problema nenhum todos os conteúdos tem de graça na internet mas pesquise como você faz a sua autocustódia absolutamente seguro é apenas o que nunca teve na internet você tem que ter noções de segurança cibersegurança pra você fazer a custódia do seu Bitcoin e deixar Bitcoin na mão dos outros a experiência com o Glideson com esse pessoal deixou bem claro que não é uma boa ideia Brás Company Brás Company Bebon essa galera já demonstrou que você pode deixar seu dinheiro na mão dos outros é tão inteligente quanto deixar sua esposa e sua filha o que eles vão fazer é cuidar delas como se fosse deles toda corrupção advém da separação de controle e propriedade a virtude ocorre quando você assume a responsabilidade dos seus atos você faz a custódia do seu dinheiro não é isso?